Vou tirar você de mim Dessa vez pra nunca mais Dessa vez eu não vou mais voltar atrás Te abracei com força pra ouvir teu coração E já não tinha mais tanta emoção Enganei o tempo e a solidão pra te esperar Mas teu tempo era curto demais Pra falar de coisas tão banais E agora eu sigo meu caminho Me esquecendo de você Esquecendo que esse amor me fez tão mal E reencar o meu sorriso Tão mais leve e natural Fui tão boba te julgando especial Eu andei por onde o amor não sabe ir Eu entrei na tua vida e me perdi Mas me encontrei ainda há tempo Vou seguir a minha vida sem você Leve o tempo que levar pra te esquecer Vou te arrancar do pensamento Enganei o tempo e a solidão pra te esperar Mas teu tempo era curto demais Pra falar de coisas tão banais E agora eu sigo meu caminho Me esquecendo de você Me esquecendo de você Esquecendo que esse amor me fez tão mal E reencar o meu sorriso Tão mais leve e natural Fui tão boba te julgando especial Eu andei por onde o amor não sabe ir Eu entrei na sua vida e me perdi Mas me encontrei ainda há tempo Vou seguir a minha vida sem você Leve o tempo que levar pra te esquecer Vou te arrancar do pensamento Eu andei por onde o amor não sabe ir Eu andei por onde o amor não sabe ir Eu entrei na sua vida e me perdi Mas me encontrei ainda há tempo Ainda há tempo Vou seguir a minha vida sem você Leve o tempo que levar pra te esquecer Vou te arrancar do pensamento Eu andei por onde o amor não sabe ir Eu andei por onde o amor não sabe ir Eu andei por onde o amor não sabe ir Eu entrei na sua vida e me perdi Mas me encontrei ainda há tempo Vou seguir a minha vida sem você Leve o tempo que levar pra te esquecer Vou te arrancar do pensamento Eu andei por onde o amor não sabe ir Eu andei por onde o amor não sabe ir Eu andei por onde o amor não sabe ir Eu entrei na sua vida e me perdi Mas me encontrei ainda há tempo Ainda há tempo Vou seguir a minha vida sem você Leve o tempo que levar pra te esquecer Vou te arrancar do pensamento Eu andei por onde o amor não sabe ir Eu entrei na sua vida e me perdi Eu andei por onde o amor não sabe ir Mas me encontrei ainda há tempo Eu andei por onde o amor não sabe ir Eu andei por onde o amor não sabe ir O que é isso?